São Paulo e Grêmio no Morumbi, o Grêmio sai na frente no comecinho do jogo, jogada do Patrício, aí vem o Sandro, toca na esquerda, recebe o Ramon, chute cruzado, o Alex agora toca sem querer no calcanhar dele. Observe, o gol contra clássico, a bola não ia na direção do gol, toca no calcanhar do Alex e vai no fundo da rede. O Grêmio tem mais uma chance na cobrança de escanteio do tcheco, que o William cabeceia para fora. O Grêmio que teve o técnico Mano Menezes expulso e também o Nunes, jogada do Danilo, Ricardo Oliveira, que lance! O passo do Danilo, olha só, o lençol do Ricardo Oliveira, em cima do Patrício e por cobertura, se faz, hein? Era um dos gols mais bonitos no campeonato. Aí jogada do Mineiro para a direita e o chute para fora do Mineiro. Jogada do Souza para a finalização do Mineiro, que você está revendo. Aí na cobrança de escanteio do Souza, Ricardo Oliveira. Que toque de cabeça, lindo gol do Ricardo Oliveira. Tem contrato com o São Paulo até o dia 10 de agosto, ainda não acertou a sua permanência até dezembro no São Paulo. Jogada do Thiago. E a bola vai para fora. Mais uma vez o Thiago, pela direita, limpou, balançou, chutou e o Galato defende jogando para escanteio. Mais uma vez o lance do Thiago para você. Mais uma jogada pela direita do Thiago, que saiu jogando ao lado do Ricardo Oliveira. O Júnior recebe na esquerda, levanta, o Danilo toca de cabeça para trás e o Ricardo Oliveira. Pegou de pé direito, bonito, sem chances para o Galato, virando vitória importantíssima do São Paulo, que continua ali no bolo. Nesse momento é terceiro São Paulo a um ponto dos líderes do campeonato.